Boa tarde a todos e todas. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Havendo um número legal, solicito ao nobre deputado Daniel Liberon para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o corrido na centoagésima primeira sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 33 minutos. Lida e aprovada a ata, passa o expediente inicial. Nove endoradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.